E aí eu tava nessa festa e eu vi uma venezuelana, né? Aí eu achei ela bonita e sempre que eu acho uma mulher bonita ou interessante, eu chego pra conversar, não tenho problema nenhum com isso, né? Acho que a gente não tem nada a perder. Cheguei pra conversar com ela e tal, não sei o que, eu ia lá, beleza, vamos lá pro meu hotel. Aí, beleza, a gente foi lá pro meu hotel. Cheguei lá no meu hotel, foi bom, né? Foi uma boa troca de energias. Entendi. Não, depois, quando ele terminar, você me lembra qualquer coisa, eu quero perguntar sobre isso aí, essa troca de energias. Foi legal, foi legal, menina, legal e tal. Só que aí, de onde veio a parada, eu acho, a oportunidade faz o ladrão. Eu acho, de verdade, que ela não foi lá no meu hotel pra me dar um golpe, mas ela viu o bobinho lá na época, a bestalhada, eu fiz, ah, vou chamar um táxi pra você. E aí eu desci com o meu celular na mão, a Goiânia é um país perigoso, eu não pesquisei antes desse país, não pesquisei aquela área. Foi aí que eu aprendi que depois eu tenho que pesquisar, né? E eu saí na frente do hotel com o celular na mão pra chamar o táxi pra ela, e aí três caras grandes, um deu burro aqui, o outro me deu mata-leão, eu apaguei, eu desmaiei mesmo, eles me roubaram. E nessa hora que ele me deu mata-leão, se eu tivesse segurado por mais um pouco, eu teria morrido asfixiado, né? Só que aí ele me soltou, graças a Deus, ele me soltou, eu bati a cabeça no chão, e eu lembro muito bem da cena de eu saindo do meu corpo, eu lembro dos detalhes, eu tava com a camisa azul, tava sandália havaiana, eu lembro uma bermuda meio xadrez, assim, eu lembro que minha sandália ficou meio emborcada, e eu saí do meu corpo e passou, sabe quando a gente assiste um vídeo no YouTube em 2x? Passou a minha vida em 200x, desde o meu nascimento, que eu nasci com a cabeça, já nasci errado, né? Nasci meio troncho, até o dia do assalto, até aquele momento. E quando eu acordei, eu acordei com um espasmo, tanto que até hoje eu tenho um espasmo, que começou desse dia, eu ia dormir e não tinha espasmo, hoje em dia eu vou dormir e tenho espasmo, sabe? Eu acho que algum trauma, alguma coisa, não sei. Que doideira, cara! E eu vi, velho, e aí, tipo assim, depois desse dia eu acredito em coisa sobrenatural, eu acredito que existe sim alguma coisa, sacou? E energia, alguma coisa. E graças a Deus, levaram meu celular, não morri, e aí depois a gente ficou matutando, e eu acho que ela mandou mensagem pros caras. É, isso que eu ia te perguntar, como é que tu fez a ligação entre a menina e os caras lá? Tu acordou e tava sozinho, não tinha mais ninguém. E tu tava liso. Eu acordei e eu acordei... Sabe quando você leva um nocaute? Não sei se você já levou um nocaute. Sabe a sensação de quase morte? Também não sei se... Bom, eu já tomei uma bolada na cara e desmaiei. Aí acordei meio tonteado, fudido. Aí eu fui saindo assim, eu bati a cabeça num portão assim, caralho, cadê o hotel? Eu tava na frente do hotel. E aí eu entrei no hotel, pedi ajuda, as pessoas me ajudaram, mas depois a gente se ligou que foi um golpe, né? Entendi.